Você quer ter mais liberdade e autonomia com a saúde sem depender somente de outras pessoas? Seja de um médico, um acupunturista ou um terapeuta? Eu sou Sandra Takahashi, eu sou acupunturista e professora de terapias orientais. Eu tenho um convite para você participar de forma gratuita da Semana de Terapias Orientais e Auriculoterapia, a semana à toa, de 28 de julho até 3 de agosto. Basta clicar no link de inscrição gratuita e inserir o seu e-mail. E tudo isso em menos de 30 segundos. Verifique se o seu e-mail está correto, pois os avisos serão enviados no e-mail registrado.